Música Se vocês tivessem visto ele falar Alguns dias atrás Cadê o Bill? Bill está ali Como é que ele falava Bill? Ele quase não falava Ele era completamente gago Agora essa língua solta Da erudição do Senhor Isso faz parte Dos milagres de Jesus Uma das vezes Jesus fez um mudo falar E um surdo escutar E que ele faça Os mesmos milagres que ele sempre fez Dos milagres o maior É tirar o coração de pedra E dar um coração de carne O Senhor Jesus não quer nenhum de nós religioso Ele não veio aqui pra fundar uma religião Ele veio aqui pra nos afundar Ele veio aqui pra nos afundar numa cruz E nos fazer morrer com ele E ressuscitar Em novidade de vida O evangelho de Jesus Cristo Nada tem a ver com a religião dos homens Tem a ver com o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê E Deus não só salva Mas ele liberta E ele não só liberta Como ele cura Eu estou com um sobrinho Lá no hospital O coração É estado gravíssimo Só o poder de Deus Só o poder de Deus Ele teve uma Uma pedra que entrou no colédoco Com infecção Tá com uma infecção generalizada Com comprometimento de rim Com comprometimento Em todo o sistema imunológico Mas eu não estou olhando para os parâmetros Se Deus quiser Ele vai curar E se não quiser Ele continua sendo Deus Eu ouvi hoje uma música Que dizia Se Deus me der Ele é Deus E se Ele não me der Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Não é porque Ele vai curar Ou que não vai curar Que Ele é Deus Ele é Deus Como fez na vida do Brian Ele é Deus Como fez na vida do Marcos Ele é o mesmo Deus De ontem E de hoje E celular Para sempre E nós vamos continuar um pouquinho aqui Olhando no nosso caminhar de João Evangelho de João Capítulo 1 Nós vamos ler os versículos Eu quero parar aqui só no 51 Mas vamos ler os 50 e os 51, Dodô Ao que Jesus Lhe respondeu Porque disse Que te vi debaixo da figueira Cresce Pois Maiores coisas do que estas verás E acrescentou Em verdade Em verdade Vos digo Que vereis o céu aberto E os anjos de Deus Subindo e descendo Sobre o filho do homem Jesus estava conversando com Natanael E ele estava se Expressando Por causa de um diálogo que Natanael teve Natanael é um O último dos discípulos deste encontro Ele encontrou com Felipe Ele encontrou com João Com André Com Pedro E agora Natanael é o último E o Senhor Jesus viu Natanael debaixo de uma figueira E antes que Natanael se apresentasse Jesus disse Eu te vi debaixo da figueira Eu sou o Deus Que conhece as coisas Aliás Jesus nem Estava falando por ele mesmo Ele estava falando pelo Pai Porque ele disse que tudo quanto o Pai Ele dizia Ele falava E fazia E ele disse Para Natanael Por que Te disse Que te vi debaixo da figueira Tu crês Pois Maiores coisas do que estas verás Este evangelho De João É um evangelho dos sinais A importância deste evangelho É falar dos sete sinais principais que Jesus fez Para revelar Que ele era o Cristo O filho de Deus Na verdade o livro de João tem oito sinais Ou oito milagres Todos estes milagres Eles apontam para uma realidade Nós vamos tratar destes sete sinais dentro de um processo Que é o caminho da revelação Desde o primeiro sinal Em Cana da Galileia Quando Jesus Transforma A água em vinho Que é o chamado A porta de entrada Onde ali Você vai encontrar A palavra chave deste sinal É A palavra Fazei tudo Quanto ele Vos Disser É A palavra De Deus O segundo sinal Eu só vou fazer Assim uma Abertura Aqui O segundo sinal É A cura Do filho De um régulo A cura De um filho De um régulo Régulo É um pequeno rei E Esta palavra Que está aqui É A fé Palavra Fé O terceiro sinal É a cura De um paralítico Que está Numa Fila Desesperado Há 38 anos Sem possibilidade De chegar Porque ele era paralítico E Jesus Chega a ele E o cura É graça Então Palavra Fé E graça São os fundamentos Para poder Para poder Salvar As pessoas O quarto sinal É a multiplicação Dos pães Jesus Satisfazendo A fome De cinco mil homens Mais mulheres E crianças E aquele sinal E aquele sinal Trata da Satisfação Quem tem a palavra De Deus Quem recebeu Fé Pela graça Tem a plenitude Tem a plenitude Da satisfação O quarto Quinto sinal É a cura De um cego De nascença Visão É vista O sétimo O sétimo sinal É Jesus Acalmando As águas O mar agitado Paz E o oitavo sinal O sétimo sinal É vida Vida Aliás eu troquei O quinto É paz O sexto É luz E o sétimo É vida Palavra Fé Palavra Fé Graça Satisfaz Gerando paz Visão E vida É só isso Que João vai explicar Nesse evangelho Trazer Clara Lúcida A revelação Do que o Senhor Jesus Veio dizer Então ele diz Maiores coisas Verás Maiores coisas Verás E acrescentou Em verdade Em verdade Eu vos digo O que vereis Aí ele Não trata Propriamente Só com Natanael Mas com todos Os discípulos Vereis o céu aberto E os anjos De Deus Subindo e descendo Sobre o filho do homem A vez passada Nós falamos Que este Milagre Apontava Para um sonho O sonho De Jacó Jacó Ó lá Em Gênesis Gênesis Vamos ver Pode apertar aqui Pode dar um apertãozinho aqui Cadê o Aí Ok Um pouquinho amarrado Agora vem aqui Gênesis 28 12 Olha aqui E sonhou E sonhou E exposta Na terra Uma escada Cujo top O topo Atingia Pode descer um pouquinho mais Atingia o céu E os anjos E os anjos De Deus Subiam E desciam Por ela Pode andar um pouquinho mais Para baixo Pode apertar aqui Que vai Perto dele Estava o Senhor Havia uma escada No sonho De Jacó E essa escada Tocava na terra E tocava no céu E é a primeira vez Na história da Bíblia Que a terra é ligada ao céu Por uma escada Só que Jesus agora Vai dizer Que essa escada É ele Subirão pelo filho do homem Porque Jesus É o único Que nos Liga ao Pai Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida E ninguém Ninguém vem ao Pai Se não por mim Porque há um só Deus E um só Mediador Entre Deus E os homens Jesus Cristo O homem Ele é a ponte Que nos leva A Deus E na vez passada Nós Falamos que O céu Se abriu Cinco vezes Para revelar O caráter De Jesus Nós tivemos Tempo Só de ver um Rapidinho E hoje Eu quero terminar Pelo menos Vamos ver o que vai dar Nós vimos Mateus capítulo Capítulo 3 Versículos 16 a 17 Mateus 3 16 a 17 Dodô Batizado Jesus Saiu logo da água E eis que Se lhe abriram os céus E viu O Espírito de Deus Descendo como pomba Vindo sobre ele E eis uma voz Dos céus Que dizia Este É o meu filho amado Em quem me compraso Na vez passada Nós não tínhamos Nem ideia Mas o Espírito Santo Nos levou para o deserto Também Para a tentação de Jesus Que é logo depois Desse versículo aqui É a tentação de Jesus Onde ele foi Ele sofreu Três vezes A tentação de Satanás Em cima desta palavra O filho amado Satanás Ele quer nos tirar Da certeza De que nós somos filhos Ele vai usar Todas as coisas Se você é filho de Deus Então você vai agir Desse jeito Se você é filho De Deus Você vai fazer Daquele outro jeito Se você age Desse jeito É porque você Não é filho de Deus E por três vezes Satanás tentou Induzir Jesus Que ele tinha que provar Que era filho de Deus E por três vezes Jesus disse Eu não preciso disso Porque meu pai Me disse Que a nossa firmeza Não está no que nós sentimos Mas onde nós cremos Nós temos uma palavra De Deus Que é firme É imutável Ela não pode ser Reduzida a nada Vamos voltar ali Para o capítulo Para o versículo 17 Por favor 3, 17 Pode descer um pouquinho Ele dizendo Este é o meu filho Amado O céu se abriu Para dizer Que Deus tem um filho amado E que nós somos E que nós somos Filhos amados Em Jesus Porque toda a nossa Estrutura Espiritual Depende De Jesus A segunda vez Que nós vamos ver O céu aberto É exatamente No texto Em que nós estamos Vendo aqui Que é o texto De João 1 51 Que é mostrar Jesus como Como a escada Como a ponte Eu sei que É uma crítica Um pouco Em desacordo Mas o Papa Recebe um título De sumo pontífice É um título Mal empregado Porque ele não pode Nos levar a Deus O sumo pontífice É Jesus Cristo Ele é a única ponte Nem padre Nem Papa Nem pastor Nem ninguém Pode levar alguém Ao Deus Só Jesus Cristo Pode nos levar Ele é a ponte Ele é o caminho Ele é aquele Que pode nos conduzir Porque ele Assumiu Os nossos pecados Ele recebeu Sobre si A nossa culpa Ele morreu A nossa morte Ele ressuscitou Para nos dar A sua vida Então isto aqui Faz de Jesus Ser A ponte Onde Os anjos De Deus Sobem E descem por ele Sobem por quê? Porque os anjos Desceram Para realizar Um trabalho Em favor Da salvação Daqueles Que iam De herdar A salvação Existe um trabalho Dos anjos Na terra E eles Realizam Eu não sei Como é que isto Funciona Porque está Numa outra dimensão E eu só conheço A terceira Mas eu sei Que a minha Bíblia Diz em Hebreus Nós vamos dar Uma chegadinha Lá em Hebreus Capítulo 1 Nós vamos começar Vamos começar Com o verso 1 Rapidinho Para a gente Dar uma passadinha Para verificar O que a palavra De Deus Nos diz Havendo Deus Outrora Falado Muitas vezes E de muitas maneiras Aos pais Pelos profetas Como é que ele falou Como é que ele falou Pode Dodô Pode responder Quantas vezes ele falou E de que maneiras ele falou Pelos profetas Agora Nesses últimos dias Nos falou pelo filho A quem constituiu Herdeiro de todas as coisas Pelo qual também fez o universo Ele Que é o resplendor da glória E a expressão exata Do seu ser Nós nos perdemos aí Ele que é o resplendor da glória E a expressão exata Do seu ser Sustentando todas as coisas Pela palavra do seu poder Depois de ter feito A purificação dos pecados Assentou-se A direita da majestade Nas alturas Eu vou perguntar Por que que Jesus assentou-se Pode falar Porque ele consumou a obra Ele não tem nada mais pra fazer Jesus não tem nenhuma Coisa mais pra fazer Quando ele A penúltima palavra dele na cruz Foi Está consumado E logo em seguida Ele entregou o seu espírito Nas tuas mãos Entrega o meu espírito Quando ele disse Está consumado Acabou a sua tarefa Dali pra frente Não tem nada mais pra fazer Aliás eu vou dizer Dali pra frente Só o pai Fez alguma coisa Porque o pai Foi quem ressuscitou A Jesus Dentro dos mortos Mas ele não fez Mas ele não fez mais nada Então ele está sentado Nas alturas Tendo Tendo se tornado Tão superior aos anjos Quanto herdou Mais excelente nome Do que eles Continua um pouquinho mais Mais pra frente Da Maria Da Maria Não senhor Foi quando ele Ressuscitou A Jesus Dentre os mortos Onde é que está isso Gente Isso está em Atos Capítulo 13 Vamos ter que ir lá Vamos lá pra Atos Capítulo 13 Versículo 43 3 ou 44 Vamos ver se é Atos 13 Não Acho que não Vamos ver Pra aqui pra cima Vamos ver aqui pra cima Não Não é Hein 34 34 33 33 33 Como Como Deus A cumpriu Plenamente a nós Seus filhos Ressuscitando a Jesus Como também está escrito No Salmo Segundo Tu és meu filho Eu hoje te gerei No Salmo Segundo Ele chamou Jesus Tu és meu filho Eu hoje te gerei E o apóstolo Escrevendo aqui Lucas escrevendo aqui Diz que isto Cristo foi feito Na ressurreição Porque Deus Ressuscitou Dentro dos mortos Para que jamais Voltasse a corrupção Desta maneira Diz que E cumprirei A vosso favor As santas e fiéis Promessas feitas A Davi Jesus Cristo Jesus Cristo foi feito Filho de Deus Na ressurreição Dentre os mortos E feito Mais grande Não vou nem dizer maior Porque Eu preciso Impactar um pouco Com o erro do português Mais grande Do que os anjos E de glória E de honra Ele foi coroado Mas os anjos Servem como Condutores Como ministradores Procure esse texto Aí pra mim Que os anjos São ministros De Deus A serviços Dos que hão De herdar A salvação Capítulo 1 Versículo É bom ter uma igreja Que pesquisa Assim na hora Do culto Vamos lá Capítulo 1 Aqueles que hão De herdar A salvação Não são todos eles Espíritos Falando dos anjos Não são todos eles Espíritos Ministradores Enviados Para serviço A favor Dos que hão De herdar A salvação Por isso que eles Desceram Uma vez Uma irmã Diz pra mim Assim Pastor Você estava pregando E eu vi dois anjos Um de cada lado Ali no púlpito Eu digo Só dois? Ela disse Tinha um vestido De prata E outro de branco Pois é Eu acho que Devia ter mais Porque Às vezes A sua visão Estava muito curta Mas eles estão aqui Eles estão entre nós Agora eu não recorro A anjo Eu recorro Aquele que foi feito Maior do que os anjos Ao Senhor Jesus Cristo O céu se abriu Para mostrar Que há um caminho Para Deus E esse caminho Que liga os céus É Jesus Cristo Em Atos Capítulo 10 Versos 9 a 16 Atos 10 De 9 a 16 Esse texto Vem para mostrar Que Jesus Tem uma obra Purificadora Para todos os povos Esse é um texto Muito enigmático E muito interessante Atos 9 Atos 10 De 9 a 16 No dia seguinte Indo eles de caminho E estando já perto Da cidade Subiu Pedro Ao Eirado Por volta da hora Sexta Afim de orar Estando com fome Quis comer Mas enquanto Lhe preparavam a comida Sobreveio-lhe Um êxtase Então Jamais Jamais Comi coisa Alguma Comum E imunda Segunda vez A voz Lhe falou Ao que Deus Purificou Não consideres Comum Sucedeu isto Por três vezes E logo Daquele objeto Foi recolhido Ao céu Que história É essa Pedro Era um judeu Preconceituoso Achava que a salvação Era apenas Para os judeus Ele tinha sido Um instrumento Que Deus usou No dia de Pentecostes Para Anunciar A Jesus Cristo E houve O derramado Espírito Santo E aí foi uma coisa Maravilhosa Todos foram cheios Do Espírito Santo E a igreja Estava crescendo Em Jerusalém Mas aí Deus disse Não, mas eu quero Pregar também Eu quero que o evangelho Chegue aos gentios E aí O Senhor Faz um trabalho Com Pedro Pedro Tinha que receber Uma comitiva De Cornélio Mas ele Preconceituoso Ia logo dizer assim Não, esse Cornélio Aqui é romano Para eles Não veio a salvação E aí Ele estava lá Com fome E teve um êxtase E nesse êxtase Ele viu Um lençol Preso pelas quatro pontas Contendo todos Aí A Bíblia usa Aqui uma linguagem Vamos baixar um pouquinho Só O verso Aqui Como se fosse Um grande lençol O qual era Abaixado a terra Pelas quatro pontas Contendo toda a sorte De quadrúpedes E répteis Que judeu não come Carne que o judeu Tinha como impura E aí o Senhor Essa versão Não dá Tanto Quanto A corrigida Mas a corrigida Um pouquinho melhor Quando ela diz Ouviu uma voz Dirigindo a ele E disse Pedro Mata e come E ele respondeu Senhor Não Esse é o maior absurdo Que existe na Bíblia O maior absurdo De um discípulo De Jesus Dizer para o Senhor Ele diz aqui De modo nenhum Nessa versão De modo nenhum Senhor Se é Senhor Não podia ser de modo nenhum Se é de modo nenhum Não podia ser Senhor Quantas vezes Pedro Negou a Jesus? Três vezes E Jesus não desiste da gente? Nem na nossa estupidez E por três vezes O Senhor repetiu E logo recolheu Aquele objeto ao céu E mandou Pedro Pedro Fica aí Daqui a pouco Chegou a comitiva Da parte de Cornélio Por favor queridos O céu se abriu Para mostrar Que Deus É Deus De judeu De grego De romano E de piauiense Ele é Deus Ele é Deus Que vem Para salvar O perdido Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Esta é a terceira vez A quarta vez Em que o céu Se abriu Está em atos 7,55 E 56 Jesus Permitiu que o céu Se abrisse Para ele mostrar Como é que ele recebe Os seus filhos Perante o trono Do seu pai Mas Estevão Cheio do Espírito Santo Fitou os olhos No céu E viu a glória De Deus E Jesus Que estava A sua direita E disse Eis que vejo Os céus abertos E o filho do homem Em pé A destra de Deus Estevão Ele é um dos diáconos A igreja de Jerusalém Tinha se fechado Nas quatro paredes Fechado em Jerusalém Um ano Dois anos Três anos Quatro anos Cinco anos Seis anos Mas Jesus não disse Recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E sermieis Minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como na Judéia E Samária E até os confins Do mundo O que vocês estão fazendo Aqui O tempo todo Parados em Jerusalém Não sai de Jerusalém Não sai de Jerusalém O Espírito Santo Vai e pega Estevão E provoca Estevão Estevão sai E faz uma pregação Louca Ele começa a mexer Com o templo Diz Esse templo Aqui De vocês construírem Deus não habita nisto Vai dizer um negócio Desse para um religioso A turma A turma ficou irada E encheu a mão De pedra E pegaram Estevão E foram apedrejar O Estevão Porque Estevão Mexeu No ninho do vespeiro Se você quiser uma briga Mexa com o religioso E aí A coisa se acende E agora Estevão É apedrejado Mas antes dele Subir Já Eles rilhavam Os dentes Contra ele E Estavam apedrejados E ele disse assim Fitou Os olhos No céu Onde estão Os nossos olhos Na terra Ou no céu Nós estamos olhando Para o Temer Ou em temor Olhando para Deus E viu A glória De Deus E Jesus Que estava A sua direita E disse Eis que vejo Os céus abertos E o filho do homem Em pé A destra De Deus Você vai chegar aqui Agora Estevão Eu não posso Ficar sentado Eu fiquei sentado É o único lugar Que a Bíblia Mostra Jesus De pé No céu Em todos os lugares Jesus está sentado A destra do Pai Mas na hora De receber Um dos seus Que está chegando Com a elegância E o cavalheirismo De um homem Eterno Ele fica de pé Para recebê-lo Para dizer assim Vinde bendito De meu Pai Possuir por herança O reino Que está preparado Desde a fundação Do mundo É o lugar Em que o céu Se abre Para que Jesus Seja visto Como Aquele Que recebe Os seus Com a dignidade Do Deus De toda graça E a última vez Que o céu Abre para nós Para nós Vermos Em Apocalipses Capítulo 19 Versos 11 a 16 Para mostrar Que Jesus É o verbo E o verbo De Deus O vencedor De tudo E o vencedor Que nos dá a vitória Vi o céu aberto E eis um cavalo branco O seu cavaleiro Se chama fiel E verdadeiro E julga E peleja Com justiça Os seus olhos São chama de fogo Na sua cabeça Há muitos diademas Tem um nome escrito Que ninguém conhece Senão ele mesmo Está vestido Com um manto Tinto de sangue E o seu nome Se chama O verbo De Deus E seguiu-no Os exércitos Que há no céu Montando cavalos Brancos Com vestiduras De linho finíssimo Branco E puro Sai Sai da sua boca Uma espada Afiada Para com ela Ferir as nações E ele mesmo As regerá Com cetro de ferro E pessoalmente Pisa o lagar Do vinho Do furor Da ira de Deus Todo poderoso Tem no seu manto E na sua coxa Um nome Inscrito Rei dos reis E senhor Dos senhores Aqui nós temos A revelação Do verbo de Deus Realizando A conquista final Outro dia Alguém Alguém Veio conversar Comigo Sobre Tatuagem E perguntou Pastor O senhor é a favor Ou contra a tatuagem Eu digo Eu nunca me tatuaria Pessoalmente Respeito Os que se tatuam Para mim Não me faz sentido Nenhum Mas o verbo De Deus Ele é tatuado Ele tem uma marca Na coxa No manto E na sua coxa Ele tem um estigma Ele tem uma mancha Tem uma marca Ele é o rei dos reis E o senhor dos senhores O senhor Jesus Cristo Aquele que venceu Aquele que venceu Está marcado No seu Não só Nas suas mãos Os cravos Os sinais Dos cravos Mas na sua coxa E quem governa Este mundo Não é a turma Do olho Que tudo vê É aquele Que dá olhos Aos que não enxergam É aquele Que reina Sobre todas as coisas É o senhor Jesus Cristo E ele vai Chegar ao fim Para revelar Gente Hoje pela manhã Eu vi um filme Um vídeo Com esta guerra Imoral Da Síria Essa guerra Tem limites Entre uma disputa Que existe Entre Labão E Jacó Lá no monte De Gilead Ali foi levantado Uma pilha Um muro E uma coluna E foi dito Quem passar De lá pra cá Ou daqui pra lá Será vingado Nós não lemos Bíblia E por isso Não temos Contexto Da história Mas Desde Que os quatro Generais De Napoleão Começaram A fracionar Norte Sul Leste Oeste A região Do Levante Nunca mais Teve paz Porque eles Ultrapassaram Os limites Vocês não pensem Que Rússia E Estados Unidos Estão nessa Por mero Aspectos Políticos E de dinheiro Ali tem um Problema Muito maior E Esta Semana Esse gás Lançado Sobre as crianças Faz parte Da adoração A Moloque Só que nós Somos ignorantes Porque os Três reis Os três deuses Que governam A cultura Do mundo Moderno É Baal Moloque E Mamon Agora Quando vocês Quiserem estudar A Bíblia Com mais cuidado Vão ler O livro De reis Vão ler Os profetas E vocês vão Descobrir Que nada Está acontecendo Por acaso Mas que este Rei dos reis Veja Vamos voltar Só um pouquinho Aqui para o verso 11 Quando o cavalo Branco O cavalo Branco E que o cavaleiro Se chama Fiel E verdadeiro E julga E peleja Com justiça Ele virá O Senhor Está vindo E ele vai julgar Esta terra Quer você Queira Quer você Não queira A Bíblia Vai se cumprir Não é a sua cabeça Nem a minha cabeça Que vai determinar Qual foi o pastor Qual foi o pregador Que teve menos sucesso Na sua pregação Noé Ele pregou Cerca de 98 anos Não converteu Uma alma Nem o avô dele Matusalém Morreu afogado Por incredulidade Morreu no ano Em que houve o dilúvio No ano 600 Da vida de Noé Não brinquem Com a palavra de Deus Porque Deus Não diz nada Que não seja Cumprido Ipsis literis Ele tem palavra E nenhuma de suas palavras Cai por terra O Senhor Vai voltar Não sei Se o ano que vem Pode ser Por que o ano que vem Pode ser? Pode ser O ano que vem Faz 70 anos Que Israel Está no Está no No pedaço Depois de Do ano 70 Quando foi despedaçado Foi espalhado pelo mundo Só em 1948 Israel voltou E de lá pra cá É num cacete Atrás do outro E a mão de Deus Uma atrás da outra Permanecendo E tem um texto Que deixa a gente Meio assim Sem saber Se é verdade Ele disse Não passará Essa geração Sem que tudo isto Aconteça E então virá O filho do homem Nas nuvens Então pode ser Pode não ser Pode ser falso A minha interpretação Mas uma coisa Eu sei Nós não temos muito tempo Mais não Eu estou dando graças a Deus Por já ter conhecido Meu neto Não sei se vou Ter muito tempo Para conviver com ele Mas o tempo que estiver Eu quero Conviver com alegria E pregar o evangelho Da sublime graça de Deus Que veio nos libertar O céu se abriu Para nós vermos O filho de Deus Como o filho de Deus O filho de Deus Como a única ponte O filho de Deus Que veio para buscar E salvar O que se havia perdido E chamando De todas as nações E povos Aqueles que vierem a crer O filho de Deus Que recebe os seus Elegantemente Não como um Lorde Porque ele É o Lorde Não Lorde Lorde É o Senhor O Senhor da elegância O Senhor das virtudes E para dizer Espera um tiquinho Que eu estou chegando Para refazer este mundo Para que haja um novo céu E uma nova terra Em que habita a justiça Não tenho esperança Nesse congresso Alguém disse assim Eu perguntei a um dos deputados Num casamento Deputado Deputado Não vou dizer o nome dele aqui Deputado O Senhor crê que Essa situação Pode mudar O Brasil Isso faz Foi no casamento Dessa menina E elas Já descobriram Qual é o deputado Porque ela estava Aí ele disse assim Vai Nós vamos conseguir Mudar Eu disse Lamento deputado Nem vocês Nem nenhum brasileiro Nem nenhuma política Vai mudar mais isto Nós estamos Nós estamos Na No fim da Da queda da Como é que se chama Da Cachoeira A águia Sentou em cima De um animal Que tinha morrido Nas águas frias Do Canadá Ficou ali E ficou Bicando E comendo A carcaça Ela ia comendo E a água Vinha descendo E de repente A velocidade Aumentou E a água A águia Quis soltar As garras Mas tinham Enrejecido Por causa do frio E ela não pôde soltar Porque estava dura E a carcaça Levou a águia Com tudo Cuidado se você Está agarrado Na carcaça Deste mundo Que o negócio Vai E de repente Você vai descer Cachoeira abaixo Não tem mais jeito Por isso que os nossos olhos Têm que estar Colocados no céu Onde o Senhor Jesus Que realizou Uma tão grande salvação Pode nos tirar Dessa encrenca Porque O resto Eu não acredito A livraria Biblondrina Procura selecionar Cuidadosamente Seus títulos E autores A fim de oferecer Um conteúdo Alinhado com O Evangelho De Jesus Cristo Bíblias Livros de teologia Devocionais Literatura infantil Biografias Comentários bíblicos E muito mais Dispomos também Vende um acervo De CDs E DVDs Das mais de 5 mil Mensagens ministradas Na Primeira Igreja Batista Em Londrina Visite a Livraria Piblondrina E conheça ainda mais Livraria Piblondrina De segunda a sexta Das 13h30 Às 18h Endereço Na Avenida Paraná 76A Próximo ao Caçadão Bem no centro De Londrina Ligue para 3372 8921 Ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br Paraná A